Em nome de FJ da Constituição, eu sou o Yon Clube, bora dançar forró, com a melhor banda de forró do meu pior aí, aqui na Arena Minhoca, hein? Eita, mano! Bona, a senhora balançada! Gravando o truco da Viva, parceiro da Lancerê! Forró, pisa da novembro! Onde vai? Eita, mulher mozeira que gosta de dançar forró, a noite inteira nasce tudo a morena. Eita, mulher mozeira que gosta de dançar forró, a noite inteira nasce tudo a morena e eu vou roxado. A mulherada aqui no meio do salão, dançando com a macharada, levando no poeirão. A mulherada aqui no meio do salão, dançando com a macharada, levando no poeirão. É no dia da estrela que eu vou, é no dia da estrela, é no dia da estrela que eu vou dançar forró. É no dia da estrela que eu vou, é no dia da estrela, é no dia da estrela que eu vou dançar forró. Fim de semana chego Vou dançar, a pegada é gay, aqui é bem melhor Fim de semana chego Vou dançar, a pegada é gay, aqui é bem melhor Agora mexe, mexe, mexe Se até ojão, agora sobe, sobe, sobe Tá dançando o confusão, agora desce, desce Se até ojão, agora sobe, sobe, sobe É bala no confusão, fim de semana chego Vou dançar, a pegada é gay, aqui é bem melhor Fim de semana chego Vou dançar, a pegada é gay, aqui é bem melhor Fim de semana chego Vou dançar, a pegada é gay, aqui é bem melhor Fim de semana chego Vou dançar, a pegada é gay, aqui é bem melhor Agora desce E dançar, a pegada é ojão Agora sobe, sobe, sobe É bala no confusão, agora mexe, mexe, mexe E dançar, a pegada é ojão Agora sobe, sobe, sobe É bala no confusão, agora desce E dançar, a pegada é ojão Agora sobe, sobe, sobe É bala no confusão, agora mexe, mexe A dançar, a pegada é ojão Agora sobe, sobe, sobe Bora, meu parceiro E unicendê Aquele abração, meu rei O rei da qualidade, hein Abração, parceiro Pupi, cede Lá, lição, cede Galera que divulga o forró pisando novo aí Abração, meu rei Bora, senhora, nessa forró Pizarra nova, amigo Tchau Hoje eu vou curtir, eu vou farrear Amanhecer o dia, se tem hora pra rodar Avisa lá em casa que hoje eu tô Quer ir mais erro, bora, tô indo pro interior Forró vai ser lotado O bicho vai pegar, safodeiro tentado Bota pra arregaçar E a galera grita, festa tá ojão Eita, pegada boa, é forró no interior Forró do interior Esse sim, eu tô leando Forró do interior Forró do interior Forró do interior Esse sim, eu tô leando Hoje eu vou curtir e eu vou farrear Amanhecer o dia sem ter hora pra voltar A mesa lá em casa que hoje eu tô, tô Quer ir mais erro, bora, tô indo pro interior Forró vai ser lotado, o bicho vai pegar Safondeiro testado, bota pra arregaçar E a galera grita, festa tá um show Eita, pegada boa, é forró no interior Forró no interior, forró no interior, forró no interior Esse senhor do valor E botar pra mexer e põe pra rebolar Zatamorra tá tocando forró, não pode parar E botar pra mexer e põe pra rebolar Zatamorra tá tocando forró, não pode parar Mexer dançar, mexer dançar, mexer dançar Forró não pode parar Mexer dançar, mexer dançar, mexer dançar, mexer dançar Mexer dançar, mexer dançar E botar pra mexer e põe pra rebolar E botar pra mexer e põe pra rebolar Zatamorra tá tocando forró, não pode mexer dançar Mexer dançar, mexer dançar, mexer dançar Forró não pode parar Mexer dançar, mexer dançar, mexer dançar Mexer dançar, mexer dançar Alô Yuri Cedês, alô William, melô Barbea hein Filó Filó E nome, de Jando Construções Bora simbora, sucesso! Essa aqui é o lançamento, vem lá do estrangeiro Nobre do Brasil, conquistou o mundo inteiro E você vai aprender, essa dança temporal As meninas vão fazer, a dança do pica-pau Essa aqui é o lançamento, vem lá do estrangeiro Combinou o Brasil, conquistou o mundo inteiro E você vai aprender, essa dança tem moral As meninas vão fazer, a dança do pica-pau Pica-pau, pica-pau, essa dança tem moral Pica-pau, pica-pau, ela desce, ela sobe em cima do palco Pica-pau, pica-pau, essa dança tem moral Pica-pau, pica-pau, ela desce, ela sobe em cima do palco Olha o pessoal, meu amigo, esse garrinho, rapaz Essa aqui é o lançamento, vem lá do estrangeiro Combinou o Brasil, conquistou o mundo inteiro E você vai aprender, essa dança tem moral As meninas vão fazer, a dança do pica-pau Essa aqui é o lançamento, vem lá do estrangeiro Combinou o Brasil, conquistou o mundo inteiro E você vai aprender, essa dança tem moral As meninas vão fazer, a dança do pica-pau Pica-pau, pica-pau, essa dança tem moral Pica-pau, pica-pau, ela desce, ela sobe em cima do palco Pica-pau, pica-pau, essa dança tem moral Pica-pau, pica-pau, ela desce, ela sobe em cima do palco Eita porra! Comercial Moraes Pau, pica-pau, 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 pica-pau Ele chega todo look, anda sempre cheiroso Tá sempre arrumado com o dinheiro no bolso Com as melhores mulheres, as portas da cidade E quando ele chega, todo mundo já sabe quem é É o chefe do solteiro, é o chefe! O gostosão da mulher é do melhor dos raparigueiros É o chefe do solteiro, é o chefe! O gostosão da mulher é do melhor dos raparigueiros É o chefe do solteiro, é o chefe! O gostosão da mulher é do melhor dos raparigueiros É o chefe do solteiro, é o chefe! Quando a explosão da mulher é do melhor dos raparigues Ele chega todo mundo, anda sempre cheiroso Com as melhores mulheres, as totes da cidade E quando ele chega, todo mundo já sabe quem é É o chefe dos soldados, é o chefe O explosão da mulher é do melhor dos raparigues É o chefe dos soldados, é o chefe O gostosão da mulher é do melhor dos raparigueiros É o chefe do seu dedo É o chefe O gostosão da mulher é do melhor dos raparigueiros É o chefe do seu dedo É o chefe O gostosão da mulher é do melhor dos raparigueiros Eu fui dançar um porro Eita, porra não é nada O pavra cheio de mulher Dançando pra todo lado E o piso é no meu avó Ninguém fica lá parado Eita, de porra gostoso Eita, de porra pesado Vem pra cá, Lorena Mulha deixa de besteira Vem pra cá, Lorena 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 Mestre Almonaz, forçando de voltar no Piauí É tudo que a gente é diferente de Olha, parceiro William Melo Bardim E o filho do sarupá, o filho do sarupá Eita, o forro do arredado, tava cheio de mulher Dançando pra todo lado, e o piso é no meu rabão E que ficava parado, eita, que forra no estudo Eita, que forra pesado, vem pra cá, morena Eita, deixa de besteira, vem dançar Chegou, 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 porra da minha Chegou, 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 chegou Vem pra cá, morena, vem dançar comigo Mulher, deixa de besteira, chegou, chegou Vem pra cá, morena, vem dançar comigo Mulher, deixa de besteira Ó, senhora Morissi, Geofredo Pacheco, aquele abraçado Valetão Pimentinha, tá curtiçado Meu parceiro William Barberto, o time imagina Olha, nossa, porra, menino Isso é diferente, hein Galera Massa do Inventário do Freque, aquele abraçado Galera da Floresta Ela chegou Meu Deus, ai que loucura Quando eu vi ela, chamou minha atenção Corpo malhado, grita contra o pecado Ai que loucura, que noçura, que tendão Eu chamei ela, pedi seu telefone Ela me deu, pedi se me ligar Liguei mais tarde, e ela me atendeu Liguei alegre, é hoje que eu vou pegar Pegar, pegar Encostando ele, sarra 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 Hoje eu vi ela, meu Deus, ai que loucura Quando um milagre chamou minha atenção Corpo balhado, me dá corpo pegado Ai que loucura, que noçura, que delão Eu chamei ela, pedi seu telefone Ela me deu e disse me liga Liguei atrás e ela me atendeu Liguei atrás e eu vou pegar, pegar, pegar Encostar nele, sai Encostar nele, sai Sai, sai, sai Encostar nele, sai Encostar nele, sai Bora meu parceiro Celestino Essa fonte não vem que eu vou machucar de outro lugar Tamo junto, né, já Aulação especial Chega pra cá, vem dançar bem gostosinho Vem aprender a dançar do devagarzinho Vem, 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 vem devagarinho Vem, vem, vem devagarinho Vem, vem, vem devagarinho Pra mexer bem gostosinho Vem, vem, vem devagarinho Vem, vem devagarinho Chega pra cá, eu vou te ensinar agora A normal dança que vai entrar pra história Chega pra cá, eu vou te ensinar agora A normal dança que vai entrar pra história Vem, vem devagarinho 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 E pra mexer vem gostosinho É o nível que ela preta rapaz Tchau Chega pra cá, vem dançar bem gostosinho Vem aprender a dançar do devagarzinho Chega pra cá, vem dançar bem gostosinho Vem aprender a dançar do devagarzinho Vem, vem devagarinho E pra mexer vem gostosinho Vem, vem, vem devagarinho E pra mexer bem gostosinho Pega pra cá, eu vou te ensinar agora A maior dança que vai entrar pra história Pega pra cá, eu vou te ensinar agora A maior dança que vai entrar pra história Vem, vem devagarinho E pra mexer bem gostosinho Vem, vem devagarinho E pra mexer bem gostosinho Pesada nova A banda que o povo gosta Maredão, me meti na agudição, rapaz Meu parceiro, William Melo Barbie Vem, vem devagarinho Comercial Moraes, Bortato Piauí No chão, em fim do rabetão Em fim do rabetão, bota ele no chão Em fim do rabetão Em fim do rabetão, bota ele no chão Em fim do rabetão, diz Em fim do rabetão, bota ele no chão Esse é pisar Esse é estante Gravando tudo, meu parceiro, dar lança Hoje é baile do pé, diz Tudo lota, não, para o pessoal Se vai nas novinhas, se vai nas novinhas Se vai nas novinhas, se vai nas no rabetão, fora Hoje é baile do pé, diz Tudo lota, não, para o pessoal Se vai nas novinhas, se vai nas novinhas, se vai nas no rabetão Fora, em fim do rabetão Em fim do rabetão, diz Em fim do rabetão, bota ele no chão Em fim do rabetão, diz Em fim do rabetão, bota ele no chão Em fim do rabetão, diz Em fim do rabetão, bota ele no chão Em fim do rabetão, bota ele no chão Bora dançar, tá? Que essa é a bola das cacete, vem aí Sopinho! Simbora do céu Pisar da mama Topoca, pipoca, topoca, pipoca Pesada nova tá tocando pra galera dançar Topoca, pipoca, topoca, pipoca Pesada nova tá tocando pra galera O médio tá lançando, o grave tá tocando E as gatinhas tão doidas em cima do som dançando O médio tá lançando, o grave tá tocando E as gatinhas tão doidas em cima do som tocando Tapoca, pipoca, tapoca, pipoca, pisada nova tá tocando pra galera dançar Tapoca, pipoca, tapoca, pipoca, pisada nova tá tocando pra galera dançar Vem comigo, em nome do comercial Moraes, do Marquei, do Marconi também Para o Leandro, o cara preto, rapaz, capa preta, marca um presente Tapoca, pipoca, tapoca, pipoca, pisada nova tá tocando pra galera dançar Tapoca, pipoca, tapoca, pipoca, pisada nova tá tocando pra galera O médio tá tocando, o grave tá lançando e as gatinha tá doida em cima do som dançando O médio tá tocando, o grave tá lançando e as gatinha tá doida em cima do som dançando assim ó Tafoca, pipoca, tafoca, pipoca, pisada nova tá tocando pra galera dançar Tafoca, pipoca, tafoca, pipoca, pisada nova tá tocando pra galera dançar William Melo Barber, rapaz, simbora Joascaria Três Irmãos Simbora Isso é pisada nova A bomba que o povo olha E vem nessa década com muita animação Quando a pisada toca tem que ter o porrozão Você que tá de fora pode, pode chegar O clima que tá bom, o piseiro vai começar Então chega pra cá, vai ter muita animação Quando a pisada toca tem que ter muita pressão Pressão, 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 pressão Quando toca o porrozão Pressão, 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 pressão Minha banda animação Pressão, 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 pressão O volume do meu som Pressão, 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 pressão Vê se não fizer o bom E vem nessa década com muita animação Quando a pisada toca tem que ter o porrozão Você que tá de fora pode, pode chegar O clima que tá bom, o piseiro vai começar Então chega pra cá Tem que ter muita animação Quando a pisada toca tem que ter muita pressão Pressão, 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 pressão Quando toca o porrozão Pressão, 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 pressão Minha banda animação Pressão, 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 pressão O volume do meu som Pressão, 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 pressão Vê se não fizer o bom Pressão, 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 pressão O vocalista Cairo E o parceiro Celestino do acordeão Aqui no Presença com a gente Obrigado pra gente pelo darim De Barra Sá